O vídeo que vocês vão assistir agora, ele representa para mim o que tem de melhor na representação comercial. É um dos grandes exemplos que eu tenho na representação comercial. É de um representante que se chama Afonso Tonelli, que eu considero meu amigo. Afonso é da Musical Plus, eu o conheço já há algum tempo. E ele faz um evento uma vez por ano que reúne os fornecedores dele, que reúne os parceiros dele e até representadas que não são dele. Tenta entender isso. E ele faz uma feira. E essa feira ele começou a fazer porque a feira de instrumentos musicais em um determinado momento parou de existir. E ele falou assim, não, se essa feira vai parar de existir, eu vou fazer a minha feira de instrumentos musicais para que os meus clientes tenham acesso a esse universo, a essa experiência que eles tinham quando iam na feira. Então esse vídeo é o exemplo de como funciona esse processo. Eu fui fazer uma visita nessa feira dele, nesse evento muito bacana. Quando ele fecha um hotel só para parceiros dele, a equipe dele inteira da Musical Plus estava lá. Enfim, um super exemplo. E esse vídeo aqui é basicamente mostrando para vocês tudo o que eu encontrei lá nessa maneira diferente de vender. Eu falo que o Afonso Tonelli é um misto do vendedor e empreendedor, que é um representante comercial com um representante do futuro. que é algo que eu acredito que está funcionando aí, porque ele trabalha por múltiplos canais. E essa feira é mais um canal de venda dele. Dá uma olhada nesse vídeo. Você que é representante ou você que é gestor vai curtir muito, tenho certeza. Eu mesmo filmei, super simples, onde eu apresento a feira lá, tá bom? Espero que você goste. Fala galera, tudo bem? Aqui chegamos. O hotel está lotado. Dá uma olhada aqui. Carro para todos os lados. Esse hotel foi fechado por um representante comercial. Afonso, quem me acompanha no MercosCast sabe do que eu estou falando. E ele fechou esse hotel porque ele faz uma feira de instrumentos musicais. Ele é representante de instrumentos musicais, onde ele convida as empresas que ele representa. A região dele é o sul do Brasil inteiro. Onde ele convida as empresas que ele representa. Chama os clientes, expõe os produtos, faz lançamento, treina seus clientes. Eu sempre falo para vender valor, tem que treinar os clientes, treina os seus clientes. Enfim, cara, é um negócio sensacional e eu vim aqui para mostrar para vocês. Então, ele é uma empresa de representação comercial. E é isso, né cara? Fazendo absolutamente diferente. Vou levar vocês comigo nesse evento, vai ser muito legal. Aí pessoal, tem duas coisas aqui que esses banners dizem demais para a gente. Primeiro lugar, aqui está a marca da empresa de representação comercial desde 1977. Ou seja, não é do dia para a noite. E o segundo, é a 15ª Expo Musical Plus. O que quer dizer? Faz 15 anos que o Afonso faz essa feira, que ele organiza essa feira. Então, a coisa não é da noite para o dia, né? E ela vai aprimorando, vai aperfeiçoando cada vez mais, até chegar do tamanho que ela está hoje aqui. Então, você vê que tem muita informação interessante aqui que a gente precisa aprender. Aí pessoal, funciona assim, olha. Tem as mesas de negociação aqui no meio. As próprias representadas trazem os seus produtos, expõem aqui. A função da representação comercial é gerar fluxo. Tem algumas empresas que estão expondo aqui que não são representação da Musical Plus. Mas eles, de alguma maneira, eles vêm porque eles ajudam a trazer fluxo. Então, eles trazem fluxo de pessoas para a feira. Então, eles são convidados da Musical Plus, alguns expositores. Mas a grande maioria aqui são empresas, são representadas da Musical Plus. E eles vêm com as suas equipes. A equipe da Musical Plus está aqui. Eles ficam envolvidos também com os clientes. Eles fazem uma parte do atendimento. E o primeiro dia da feira é só para os clientes maiores, né? E esses clientes maiores, no primeiro dia da feira, eles têm tranquilidade para fazer as compras. Ou seja, o famoso 80-20. No primeiro dia da feira é para esse público. Então, é com horário marcado, tudo isso, para todo mundo ser super bem atendido. Aliás, todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo, está super bem atendido. Está todo mundo em casa. Muito legal o modelo, modelo muito interessante mesmo. Aí, pessoal, eu consegui tirar o homem um pouco ali, porque ele está trabalhando demais aqui. Afonso, mais uma vez, parabéns para a feira. Demais, sensacional. E fala um pouco dessa concepção de 15 anos de feira, né? Então, a ideia sempre foi, desde o início, criar relacionamento com o cliente, né? Ampliar o relacionamento que a gente tinha. Isso transformou o nosso negócio. É verdade que você trazer os clientes para dentro de um lugar só, né? A gente traz eles com uma... A ideia é qualidade, é de local, é um resort. Você traz o cara com a família, você traz o cara com o tempo, você traz o cara com uma tranquilidade de que se ele quiser descansar, ele vá para o quarto dele um pouquinho. Mas a outra negócio é que você, dentro do espaço de evento, de feira, você só tem a maioria, no meu caso aqui, 85% das minhas representadas, e a carteira de cliente toda minha ali dentro. Então, onde eu enxergo, onde eu olho, eu estou com o cliente meu. E aonde ele está, ele está sendo atendido por um gestor, que pode fazer coisas melhores nesse momento para esse cliente. Isso, nesses 15 anos, foi se ampliando, porque o cara vem para cá, o que ficou muito forte é que o cliente vem para a feira para fazer negócio. É uma contrapartida do que a gente oferece. Então, isso ficou muito legal. E, para mim, enxergar que o meu cliente, eu como representante comercial, trazer o cara para dentro de um espaço de venda, onde, necessariamente, eu não preciso atender, onde quem está atendendo é o meu gestor, é o meu gerente. E alguns, muitos aí, são os donos, os CEOs, que estão ali para conversar, para entender o business de cada um, tamanho de loja, concepção de negócio. Então, isso, para mim, nesses 15 anos, mudou 100% o meu negócio, 100% o meu negócio. E eu estou muito feliz com esse evento de hoje, desse final de semana, porque mostra para nós a retomada de negócios presenciais, mesmo que com toda a segurança. A gente está com vários protocolos de segurança aqui. Mas nós lotamos um hotel, tem 350 pessoas aqui trabalhando, uma estrutura fantástica. E tudo funcionando em prol do negócio. Em prol do negócio das fábricas, do meu, e principalmente dos clientes. Continuidade. Bacana. Eu estou falando com o pessoal aqui que está acompanhando hoje o dia, porque é uma saga esse dia aqui, para conhecer aqui o evento, que mais do que um exemplo de representante comercial, para mim, é um exemplo de empreendedorismo. Então, eu já te considero meu amigo, eu fico muito feliz de ver o sucesso do evento, muito feliz mesmo. E muito orgulhoso, muito legal ver você fazendo isso acontecer há 15 anos, né? Verdade. Do dia para a noite há 15 anos, né? Verdade. Foi meio loucura no começo, agora está bem estruturado. Eu que te agradeço muito por estar aqui, você é um dos mentores do que a gente aplica no dia a dia. É muito bom. Valeu. Obrigado, Afonso. Vai lá, que o homem está trabalhando demais. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.